Rede Economia Urgente Ofertas arrancadoras é só na Rede Economia Arrosto e um migote 18,95 Feijão Nutricaldo 4,99 Surf 1,6kg 13,98 Papel higiene colher com 12 rolos 7,99 Filhadinho de frango seara 11,98 E tem mais economia Coxa com sobrecoxa 4,99 Froda descartável, bem sec, ultra, hiper, pacotão 49,90 Leite Italaque, Okuatá 4,27 Alcatra 24,98 Alcatra 24,98